Eu sou o Guilherme e também estou na TV Relacionamento. Música Como no palco um ator quem perfeito faz mal seu papel por temor Ou quem de ódio é repleto no peito vê o coração quebrar sem temor Em mim por timidez ficou metido o rito solene do amor O amor eu vejo enfraquecido pecado na própria razão Seja meu livro então me enlouqueça Aralto sem a voz da paixão Saiba ler o que escreve o amor Calado vira o fardo com os olhos do amor Olá internautas, iniciamos mais um programa Você é Top E hoje nós temos aí a oportunidade e privilégio de ter aqui uma grande atriz de primeira linha Aqui ó senhora, gratidão viu por você ter vindo aqui, tá? Gratidão a minha de estar aqui com vocês hoje Obrigado Aqui ó, grande parte aí do teu público te conhece graças a Deus né Como o mundo é muito vasto, eu queria que você falasse com o nosso internauta onde você nasceu Um pouquinho da sua tragédia profissional E a minha curiosidade é assim Em que momento da sua vida você decidiu seguir a carreira da atriz? Tá ok Bom, eu sou de São Paulo mesmo assim, aqui em São Paulo, tenho 35 anos E sou atriz, hoje diretora de teatro há mais ou menos um ano Comediante, danço flamenco ao outro ano, qualquer cena, mas sou bailaora O pessoal não é bailaora de flamenco Que bailarina de balé né, bailaora porque o flamenco é espanhol né Então é uma tradição espanhola Então também em breve teremos novidades aí do espetáculo do flamenco também Agora Perfeito E eu também fiz uma transição de carreira na verdade Pra chegar na que eu estou hoje né, como atriz Eu fui técnica de enfermagem por 10 anos 10 anos Mas era aquilo que, era tua profissão mesmo Era minha profissão Mas decidida já no colégio ou algumas circunstâncias te levaram? Eu acho que assim, eu sempre gostei do cuidar Mas eu acho que com algumas circunstâncias Meu irmão ficou doente quando era criança Eu acho que tudo que ele vivenciou lá no passado Me influenciou a querer cuidar das pessoas Entendeu? Acho que tudo que eu vi ele passar quando criança Acho que me influenciou a seguir como técnica de enfermagem A estudar, me formar Fiquei 10 anos na profissão Só que eu também gostava de atuar Sempre gostei Só que assim, sempre tem aquela questão né Com a atção familiar Fala assim Ah, mas era atriz Vai ganhar dinheiro com o que? Você deve ser atriz Vai trabalhar do que né? Então você sempre fica naquela Você acaba optando por ficar numa profissão Que você acha que é mais sólida Que você fala assim Tem uma renda fixa Só que eu já era formada desde 2013 Também no teatro Só que as duas profissões não batiam Os horários principalmente né Você tem os ensaios Ensaio, apresentações Duas profissões que exigem o que? Finais de semana né É verdade Sem dúvida É O hospital se exigem sábado Domingo, feriado e dia santo E o teatro não é muito diferente né Você tem os ensaios, tem apresentações E os finais de semana E eu comecei a passar por uma depressão Tive tendo muito pânico Comecei a tomar medicamento Tive um gordo na enfermagem Até que eu optei por realmente assim Não tava mais me fazendo tão bem Apesar de eu gostar do cuidado Todo não me fazia tão bem E eu optei realmente por desistir da enfermagem E falei, agora eu vou seguir só na minha outra profissão Que já era atriz Desde 2013 que sou formada E hoje estou seguindo só nessa carreira Fácil não tá Mas persistindo Que bom O Raquel é interessante Porque na realidade se cuidava das pessoas Mas a profissão não cuidava de você né Infelizmente Era uma coisa assim Então, aí com o teatro você tem uma de vibra Muito E a parte lúdica então chamou mais forte Muito Já era uma paixão que eu vivia desde criança Sempre adorei essa questão da atuar Eu fazia peças na igreja Fazia de rua Paixão de Cristo Então eu sempre gostei disso desde criança né Só que nunca realmente tinha ido realmente pra essa parte realmente profissional De falar assim agora eu vou ficar só nisso né Até decidir e realmente não foi fácil Uma decisão difícil quando você fala Vou abandonar uma profissão que tá ali Você tem um emprego fixo pra ir pra uma coisa Que você não tem uma estabilidade Que você vai correr atrás É muito mais complicado Mas nada é impossível quando a gente tem persistência E quando a gente corre atrás do que a gente quer do nosso sonho tá Eu falo assim Não desista Nunca desista Verdade Mas é interessante que assim Mesmo você trabalhando você conseguiu fazer o curso Consegui E fazer os ensaios E uma coisa interessante Depende muito do temperamento também Eu por exemplo Eu não gosto de fazer a mesma coisa Sempre Sempre Igual Eu treinei judô no passado Judô também você tinha que fazer É o treino que te aperfeiçoou Sim Mas assim Aí eu ficava pensando assim Quando eu ia no diálogo Tá bonito Mas quantas vezes que devem ter feito isso Minha filha fez balé também Aí tem os ensaios e tal Eu falo Esse negócio aí realmente pra mim não dá Mas pra quem o talento busque Fala assim ó É onde a pessoa se identifica É realmente maravilhoso né Excelente Eu falo que hoje assim Eu estou realizada Porque eu estou dentro de algo que eu realmente gosto E eu posso ir a cuidar das pessoas de outra forma né Na verdade eu mudei a forma do cuidar né Em vez de estar cuidando lá Dando medicação Funcionando uma ideia Eu cuido das pessoas levando o que? Informação Levando alegria De alguma forma a gente sempre está cuidando das pessoas Então levar pro teatro também Trazer o público é uma forma de cuidar das pessoas também né A gente só precisa fazer com que as pessoas vá mais ao teatro Porque principalmente Principalmente depois da pandemia Parece que virou uma chave aí na cabeça das pessoas E as pessoas passaram aí muito menos do teto que já iriam antes Então a gente está tentando retomar Foi a primeira profissão a parar Está sendo a última a voltar Exato E a gente ainda está na batalha ali de trazer o público de volta De conseguir Então a gente está engateando de novo aí na profissão Pra retomar tudo isso Ok Ô Raquel Mas antes então Um paralelo Você cuidava as pessoas um por um Sim Agora você vai de um passeado Agora vai de um monte Vai de uma vez Você enche o teatro e cuida todo mundo Não Mas essa energia assim que passa É bastante interessante E você na verdade acabou não deixando de estudar Sim Essa parte de Da área da saúde né Interessante Eu brinco e falo assim Tudo é conhecimento E isso não vai acabar nunca né E todo o conhecimento que eu adquiri da enfermagem Hoje eu uso pra vida também Então É o conhecimento que fica pra vida né O conhecimento nunca tiram da gente Então isso fica né Interessante Você É uma curiosidade Sim Eu só falo aqui Todo ator Quando vai entrar Dá o filho da barriga Ah sim O diretor Não tem filho da barriga ou tem? Tem 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 Eu sou muito primeiro dia da estreia Tem Você fica ansioso por você Você fica ansioso pelos atores Que já você percebe que estão ansiosos Então você fica naquela Vai dar tudo certo Não vai A luz vai funcionar O som vai entrar na hora certa Eles vão saber entrar O filho da barriga sempre tem O dia que o filho da barriga não existir Acabou a graça Entendeu? É porque na verdade é assim Embora cada um tenha o seu papel Se o da iluminação faltar Ah Se o do som lá não vir Ou quebrar a iluminação É o coletivo né Eu sempre falo com essas coisas A gente é um coletivo É uma engrenagem Todo mundo tem que estar funcionando igual Para poder funcionar certinho Para rodar Se uma engrenagem soltar O negócio vai desano Então tem que estar todo mundo Na mesma energia Na mesma vibe Que legal E hoje a gente está para o espetáculo Que é o sonho de outra noite musical de verão Interessante Interessante É Repete aí porque É o nome grande né É o nome grande É Sonho de outra noite musical de verão É baseado no sonho de verão De Geister Só que é uma readaptação Esse daqui eu não dirijo O diretor desse espetáculo é o Tiago Leveira E a autora é a Michele Janaína Eles fizeram uma readaptação do Geister Eles fizeram uma passagem de tempo Então para quem conhece a história do sonho Nós fizemos uma passagem de tempo Então passou-se 10 anos Os casais já estão casados E como que eles estão 10 anos depois do casamento? Nas bodas entendeu? Então a gente fez uma adaptação das bodas Como é que eles estão ali Depois de 10 anos já casados Então a gente fez uma adaptação bem legal E eu faço a personagem Plucky Que é a personagem mais travessa ali do espetáculo Que liga o espetáculo tudo E faz as travessuras todas né E nós estamos com uma última apresentação Porque nós estamos migrando para um outro espetáculo E não tem previsão de retorno do sonho Então aí é uma ótima chance que o pessoal Ir lá dar risada com a gente Sim, fala onde que é? Vai ser no teatro da Fábrica de Cultura Belém A entrada gratuita Então esse não tem Verdade Para falar que o teatro é caro Esse daí não tem desculpa né Gratuito Gratuito Estou aberto com o público aí na Fábrica de Cultura Belém Então dia 25 às 14 horas O espetáculo tem por de 2 horas e 40 mais ou menos de duração Para o musical né Então é longo Mas muito divertido Que dia ficar? Domingo Então é um dia que dá para o pessoal É para o pessoal não reclamar É de graça no domingo de tarde Então tá aí por favor Então venha prestigiar a gente lá Venha dar risada conosco Perfeito Tá ótimo Então Muito obrigado Vem, vem Volte mais vezes Pode ter certeza que voltarei Todo espetáculo que tiver Venha nos brindar Pode ter certeza E agradeço aí a oportunidade de estar aqui na TV Relacionamento Que é sempre uma honra estar com vocês aqui Muito obrigada pela oportunidade Muito obrigada De novo Os agradecimentos então A essa talentosa atriz e diretora Nós finalizamos mais um Você é Top Grande abraço e até a próxima Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Raquel Sena Atriz, diretora de teatro, comediante E estou passando aqui Para convidar vocês A assistir Insanos em Sena Vem se divertir conosco Vem, 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 vem Vem, vem, vem Aqui Orange Ajuda O ouro Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto